Gente, hoje uma aula muito especial pra vocês, uma aula que eu amo, que trabalha o corpo inteiro, mas que pega muito perna, bumbum, coxa, uma aula de estepe! Amo de paixão, mas ó, você vai falar, caramba, mas eu não tenho estepe aqui em casa. Você pode imaginar, faz um estepe imaginário, imagina que você tá com um estepe aí, coloca um colchãozinho, alguma coisa pra delimitar o espaço, finge que tá no estepe. Vai funcionar também e você vai amar, fica aí. Ó, é o seguinte, antes de começar o treino, aperta o joinha, aperta o curtir aí, pra gente conseguir espalhar essa aula pra mais pessoas, pro YouTube entender que essa aula é importante, que essa aula é legal e distribuir pra mais pessoas, tá? Então não esquece, aperta o joinha antes da gente começar. E deixa o estepe de ansinho, ó, na horizontal aqui, de assim na sua frente e vamos começar. A gente começa com aquecimento, ó, ó a música que massa. Epa, não era essa? Gente, essa primeira música é nosso aquecimento, então você vai começar subindo e descendo numa boa. Toda vez que você estiver fazendo uma aula de estepe, tem que aquecer. Aliás, qualquer treino você precisa aquecer. Mas a de estepe é mais importante você começar fazendo um movimento pequenininho. Sabe por quê? Pra você entender o seu espaço novo agora. O calcanhar tem que ficar em cima do estepe todinho, tá? Olha lá embaixo. Prepara. Agora eu vou marchar em cima. Quatro, três, dois, um, marcha embaixo. De novo. Ai, eu amo essa música, gente. É velha, mas é muito boa, né? Vem. Mais uma só. Mudança. Pisa e toca do lado. Pisa e toca. Volta. Agora, nessa hora, a perna que tá em cima do estepe, tô fazendo muita força nela. Ó, deixa toda a força nela, mas especificamente no glúteo, no bumbum. Mantém. Peito aberto, braço soltinho. Prepara. Toca três. Três, dois, um, volta pra lá. Três, dois, um, quero mais. Três, dois, um, mesma coisa. Só que agora eu quero uma diferencinha. Quero você mais embaixo. Entendeu? Volta. Ó, desci mais o corpo. Pra forçar mais a perna de apoio. Beleza? Volta. Mais uma só. Atrás do seu pé. Básico. Sobe e desce. Sobe, sobe, desce e desce. Só isso. Ao invés de subir e descer basicinho, dá pra gente fazer uma corridinha, não? Ó. Chutando o bumbum. Fica aí. Mantém. Olhando no seu pé. Se o pé for estreitinho igual é o meu, pisa lá no limite, quase na ponta. E o seu calcanhar ficar o máximo possível apoiado. Ei, pisa e toca o chão. Aqui. Pra pro lado. Som. Mantém. Pisa e toca. Pisa e toca. Meu step tá balançando. Ele tá andando. Continua. Mais, mais, mais. Tá sentindo sua perna de apoio aí? Curte a música. Toca três. Três. Dois. Um. Volta lá. Três. Dois. Um. Quero mais. Se você tiver no step imaginário, você tá aqui assim, ó. Pisando no chão. Tá valendo também. Ó. Entendeu? No step imaginário. Também vale. Você também tá se mexendo. Vem. Três. Dois. Um. Mais uma. Volta pro meio. Corre. Sobe. E volta. Leva esse calcanhar na bunda. Deixa a sequência começar a subir. Coração começa a bater mais forte. Uh. Mantém, mantém. Eu sei que deve ter gente aí que fez... É, que dançou essa música na discoteca. Não tem? Me conta aqui depois nos comentários. Vem, vem, vem. Sempre que você cair no chão, é com a ponta do pé primeiro, tá? Bora. Sobe. E desce. Uh. Comecei a esquentar. Manda atenta quase. Terminando o nosso aquecimento. Ai, ai, ai. Uh. Levando o peito. Olha pra mim. Mudança leve. Pisa. Poca o chão do lado de lá. Um. E volta. Presta atenção. Eu quero que você vire rapidamente o seu step, ó. Deixa ele agora na vertical. Fica do ladinho dele. Aqui, ó. Beleza? Olha pra mim. Pisa, sobe o joelho. Pisa, sobe o joelho. Só desse lado. Repara com a perna que você tá subindo. É só ela que sobe por enquanto. Vou começar a dar um impulso. Ó. E um soco no teto. Esse soco no teto. E esse salto eu vou chamar de superman. Toda vez que eu falar superman, você já sabe o que que é. Eu levanto o braço contrário da perna. Agora cruza seu step. Ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Vamos colocar intensidade nisso? Encaixa o braço. Saltando. Uh. Mantém. Para aqui. Segura. Desse lado. Sobe o joelho. Só. Pisa, sobe. Volta embaixo. Isso aqui a gente evolui, né? Dá pra evoluir aqui? Vou subir pro superman. Sobe. Soca o teto. Continua. Vem pro alto. Uh. Mais, mais, mais. Cruza o step. Vem. Mantém. Mais uma só. Marcha em cima do step. Quatro, três, dois, um. Marcha embaixo. De novo. Quatro em cima. Quatro embaixo. Repete. Minha franja já tá até soltando. Mantém. Agora fecha, ó. Rapidinho, ó. Fecha. Abre, abre. Fecha. Abre, abre. Quando eu fecho, eu agarro. Senta lá atrás. Sem deixar o joelho passar da ponta do pé. Desce. Vem, vem, vem. Desce. Abre, abre. Mantém, mantém. Embaixo. Abre, abre. Força. Quatro. Três. Dois. Fica pro lado. Cruza. Manda ver. Opção, se tiver dando tilt na cabeça. Assim, ó. Tira o braço, que vai facilitar a sua vida, tá? Continua. Ei, para em cima. Marcha. Em cima. Vamos evoluir? Abre e fecha direto, ó. Agacha, 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 agacha. Saltando. Segura, ó. Abre, abre. Abre, abre. Sente a coxa pegando. Vem. Agacha. Agacha. Cruza. Bora. Ai. Carol do céu. Eu sei. Já tô sentindo a perna, o bumbum e o coração. Continua firme. Aqui também tá tenso. Joelho superman. Vem. Soco no teto. Sai do chão. Troca o lado. Uh! Mais um. Salta. Em cima, ó. Em cima. Fica. Congela. Vira rapidamente o step. Vai. Agora um pouquinho mais rápido. Pé direito. Em cima do step. Repete aqui, ó. Corpo baixo. E acelera a perna de trás. Toda a sua força. Concentrada nessa perna de apoio. E... Solta o braço. E deixa a força queimar. Mais quatro. Mais três. Ó o cabelo soltando. Dois. Do lado, ó. Lado. Traz. Lado. Traz. Calcanhar caimqueiro no step. Tem que estar. Lado. Traz. Tem que levantar o peito. Fica. Fica. Capricha. Oito. Sete. Bora, não me deixa. Não me abandona. Uh! Queimando, pegando fogo. Troca a perna. Repete atrás. Bora. Troquei a perna. Só isso que eu fiz. Corpo baixinho. Pegue a energia e vem. Uh! Grande, grande, grande. Fica aí. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Não para. Três. Dois. Lado e trás. Lado. Traz. Lado. Traz. Manda ver. Manda ver. Deixa queimar. Uh! Uh! Mais uma. Recupera no barco. Sobe e desce. Ah! Respira. Seu descanso ativo. Rapidinho, rapidinho. Quatro. Três. Mais duas. Uh! Correndo. Vem. Sobe, sobe. Desce, desce. Mantém. Uh! Bora, não me deixa. Quero calcanhar eles lá na bunda. Eu vou evoluir essa corrida. Olha pra mim. Joelho alto na frente. Aqui você tem que ter muito cuidado. Pra não escorregar o pé. Puxa a perna na frente. Ovo mais reto. Posiciona uma perna em cima do step. Toca pro lado. Lado. Traz. Lado. Traz. Não para. A bunny continua. Muda a perna. Lado. E traz. Mais. Vem, vem, vem. Jesus amado. Deixa bem carposo aí. Corre. Com o joelho alto. Uh! Levanta essa perna. Quero o joelho subindo na linha do quadril. Se tiver difícil, a gente vai fazer isso aqui, ó. Com opção de baixa intensidade. Tá? Recupera. Lento. E volta. Devagar. Sobe. Sobe. Todo mundo no lento agora. Continua. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Respira fundo. Uh! Uh! Sobe. E desce. Acelerado. Corre. Calcanhar na bunda agora. Agora muda. Joelho na frente. Tchau. Uh! Grandão. Chuta a bunda. Uh! Mantém. Joelho alto. Bora, bora, bora. Bora. Ai, ai, ai. Fica com o joelho alto. Joelho alto. Valeu. Última. Um pouco mais lenta. Mas agora você vai sentir moxa. Pra gente terminar com sensação de dever cumprido. Pisa na lateral do seu step. Três. Dois. Um. Trá o lado. Três. Dois. Um. Trá o lado. Três. Dois. Arrepita a bunda. Não deixa o joelho ultrapassar a ponta do seu pé. Vem. Três. Dois. Um. Para tudo. Vem atrás do seu pé. Olha pra mim. Um. Dois. Vem. Salta. Meu pai amado. Burp. Sim. Com salto. Um. Dois. Três. Salta. Beleza? Continua. Um. Dois. Três. Salta. Vem. Esse salto. Bem consciente. Peito lá em cima. Cumbum pra baixo. Só salta. Em cima. Volta. Uh! Pra queimar a coxa. Pra trabalhar o bumbum. Ah! Mais, mais, mais. Mais uma. Aqui. Agacha três. Três. Dois. Um. Atravessa. Três. Dois. Coxa tá morrendo aí? Aqui também. Sempre que é o final da aula. Mais vale a pena. Três. Dois. Um. Foca no resultado. Uh! Pra cá. Três. Dois. Um. Ah! Bora, bora, bora. Fica atrás. Burpee. Bora. Mão. Pé. Salta. Um. De novo. Mão. Opção. Mais leve. Fica aqui. Tá? Se precisar, você fica aqui. Fechou? Se não, é palmeira. De novo. Pensa no resultado. E lembra que tá no final. Final da aula. Vem. Não me abandona. Só salta. Salta. Volta. Uh! Salta. Ah! Mais. Quatro. Três. Garganta seca. Última. Agacha três. Um. Três. Dois. Um. Deixe. Vamos parar agora, hein? Chegou até aqui. Tem que terminar comigo. Vem. E atravessa. Três. Dois. Atrás. Burpee. E salta. Dá o seu melhor. Uhul! Ai! Vem! Salta. Bora, bora! Grande, grande, grande. Uhul! Frente ao abdômen. E congela. Ai! Morri! Coxa, pegou fogo. Foi muito bom. O que você achou? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser mais aulas de step, me fala aqui que eu vou preparar com muito carinho. Me conta aqui nos comentários também. Tô ofegante. Se você fez no step imaginário ou se você tinha um step aí na sua casa. Vale também com o step imaginário. E você que fez no step imaginário, tipo assim, ó. Sabe assim, ó. Sobe, sobe, desce, desce. Como se estivesse no step, entendeu? Se você fez, me conta. Me conta pras colegas. Cansou? Porque cansa do mesmo jeito. Conta aqui nos comentários, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Tem uma bolinha aqui em algum lugar. E aqui do ladinho, mais vídeos pra você se divertir e completar seu treino aqui no nosso canal. Beijo, até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.